E já começam os preparativos para a Expo Vale, o maior encontro do agronegócio do norte de Mato Grosso. O presidente Júnior Bonfim reuniu a imprensa e alguns membros da diretoria para fazer o lançamento da Expo Vale. Ele falou dos ingressos, falou dos cartazes, falou dos shows, falou também da premiação este ano, enfim, de toda a mecânica de funcionamento da Expo Vale. Essa exposição que vai acontecer de 10 a 18 de agosto, este ano de 2019, com uma programação bastante selecionada a gosto da população juarense e para agradar justamente o povo de Juara. A programação da 27ª Expo Vale é bastante vasta para agradar toda a população, ou seja, a maioria da população. Dia 10, na abertura, terá o show de Renan e Raí, também durante a programação do FanFest, o Pedro Henrique e Fernando. No dia 14, na quarta-feira, durante a exposição, vai ser o show do Bruno e Barreto. E para encerrar, no dia 17, o grande show de Luan Santana. Evidentemente que os leilões, que é um dos carros-chefe da Expo Vale, estão garantidos. Sim, são alguns leilões já confirmados, os tradicionais. O grande leilão do seu João Alberto Conte, que será no domingo, no dia 11, o Dia dos Pais. Também o leilão Nelore Bonfim, que será no dia 15 de agosto, na quinta-feira, de Toro Nelore. No dia 16, o leilão de Cavalos Criolos. E no dia 18, o leilão dos Pioneiros, que é de Gado de Corte. Presidente, cartelas e os valores locais de venda. Já já serão lançados o primeiro lote, mas já com o valor definido. Gostaria de deixar aqui, já lançado aqui, aproveitar essa oportunidade dessa coletiva de imprensa. Para dizer a todos, o valor do primeiro lote é de R$ 80,00, numa condição de quatro pagamentos no cartão de crédito. Enfim, vai ter marcado um dia D, que é o dia do desconto, o dia da promoção da Acrivale. Será anunciado brevemente. Mas o primeiro lote, R$ 80,00, quatro parcelas, premiação boa, quatro show nacional, dentro da exposição. São expositores, parques de diversões, leilões, arena, rodeio, com a grande premiação, com novidades, com humorista, com locutores diferentes. Então, esse ano, a 27ª Expo Vale promete muito. Saleiro, como foi na edição passada, está garantido esse ano, assim como o tradicional desfile de abertura? Esse desfile de abertura não pode faltar na Juara. Juara é uma cidade boiadeira, é uma cidade que todo mundo gosta de gado, gosta de cavalo, gosta da mula, gosta da traia, bem arrumada. Então, vai ser fomentado pela Acrivale esse desfile de abertura. Também, o saleiro vai acontecer lá debaixo das árvores, como já aconteceu nos outros anos. E tentando agradar a todos, certamente vamos trabalhar, a equipe bastante empolgada, essa nova diretoria da exposição, bastante empolgada em atender a população e que seja um ambiente bastante agradável a todos. Um outro atrativo da festa é o Clube do Laço. Conversamos com o Diego Maia, ele que é o responsável por essa tarefa no Parque de Exposições. Estamos preparando aí um evento grande para atingir todo o Mato Grosso, como foi o ano passado, né? Então, a expectativa é grande. Muito prêmio para os laçadores, para os competidores. E vamos ver aí se a gente tem um número maior de participantes que a gente tinha esse ano. No ano passado, nós tivemos participantes de várias regiões, né? Esse ano, se pretende aumentar esse número aí? Sim, com certeza. Ano passado, a gente bateu o recorde de competidores na festa. Atingimos 148 laçadores, vindo da região norte e sul do estado, até da Rondônia e do Acre. Queria convidar todos vocês que a Crivale vai realizar um evento, um encontro de laçadores agora dia 26, 27 e 28 de abril, com 7 mil em prêmios, também seguindo as regras, desde o iniciante, o amador e o profissional. Estão todos convidados. E aí Obrigado.